Olá amigos, sou Luiz Fernandes. Hoje é o segundo dia do ano de 2017, dia 2 de janeiro de 2017 e o título dessa mensagem é 2016, o ano que jamais acabará. Começa a 18ª semana do livro de Jeremias, equivalente ao 18º capítulo desse livro. Você que nos acompanha nesses 16 anos, você deve estar estranhando o quanto que nós não temos postado mensagens, não temos feito hangouts. Isso tem um único motivo, como já anunciamos na mensagem do dia 31 de agosto de 2016, quando se iniciou essas 52 semanas ou 52 capítulos, nós anunciamos que Deus tinha nos revelado que a destruição que aconteceu e foi narrada no livro de Jeremias, também seria a destruição atual da nação brasileira. Se você contar do dia 1º de setembro de 2016 em diante, foi quando foi retirada do poder uma pessoa que foi escolhida, eleita por 54 milhões de brasileiros, ela foi tirada do seu poder por uma conspiração, não uma teoria da conspiração, mas uma conspiração verdadeira, a qual denunciamos desde o ano de 2008. 2008, quando, a partir de 2006, a CIA começou a coletar provas para justamente fazer o que eles fizeram agora, diante de nós, no ano que passou. Isso não quer dizer, em absoluto, que temos a tendência A ou B. Isso não significa, absolutamente, que aprovamos a conduta do governo A ou do governo B. O que nós queremos enfocar não é ideologias políticas. Não temos nenhum viés político. Porém, o que queremos ressaltar é que um poder acima do poder nacional está dominando e destruindo o nosso país. Queremos sair da pequenez, da visão torpe, de achar que o que está acontecendo no Brasil é apenas uma luta política interna. É muito mais, é muito além do que isso. O que eu quero que você entenda é que a mesma elite mundial que, a partir do Iraque, em 2006, começou um rastro de destruição, se apoderando do Iraque e, consequentemente, de uma linha consecutiva de países, por última a Síria, passando pela Líbia, passando pela Tunísia, pelo Iêmen, passando pelo Egito, enfim, essa mesma ação desoladora, destruidora, hoje para sobre os céus do Brasil. O nosso país, através dos seus próprios pecados, está sobre o domínio dessa elite que deixou um rastro de destruição por todo o Oriente Médio e, hoje, assola o Brasil. E, como eu estava dizendo, se você contar do dia 1º de setembro em diante, semana por semana, você vai chegar hoje, no dia 2 de janeiro de 2017, aonde se inicia a 18ª semana, ou capítulo de Jeremias. Hoje, no dia 2, se inicia essa semana e esse capítulo. E não por acaso, Deus envia uma nova mensagem à nação brasileira. E eu queria que você mesmo abrisse a Palavra de Deus e acompanhasse comigo a 18ª semana e capítulo de Jeremias, aonde Deus tem falado pessoalmente, diretamente, ao povo brasileiro. Vamos ler, então, Jeremias, capítulo 18, a partir do versículo 1? Leamos juntos. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo, Deus pede que Jeremias se dirija à casa do oleiro, para de lá falar ao coração de Jeremias e a todo aquele povo. Jeremias, no versículo 3, obedece, e o texto diz, Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Ali, o oleiro estava preparando mais uma peça de barro. Essa peça ficava sobre um objeto que rodava, e ali, com as suas mãos, ele formava aquele objeto. No verso 4, está escrito, Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou ele a fazer outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Ou seja, o oleiro trabalhava com as suas mãos, aquele objeto, porém, em função do barro, está maleável, o oleiro pôde preparar um novo objeto, um novo vaso. E no versículo 5, veio Deus e disse para Jeremias, Então, veio a mim, a palavra do Senhor, e Deus diz, Não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro? Ó casa de Israel, ó Brasil, diz o Senhor, Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Ó casa, ó nação de Israel, e agora, Brasil. Isso significa o seguinte, Se o vaso não está enrijecido, não está completamente endurecido, Deus, assim como o oleiro, pode trabalhá-lo. Não é verdade? Versículo posterior, No momento em que eu falar acerca de uma nação, ou de um reino, Aqui você vê que já não tem mais nada a ver apenas com a nação de Israel. Preste atenção no texto. Aqui Deus está dizendo para toda e qualquer nação. Retomando o texto, versículo 7. No momento em que eu falar acerca de uma nação, ou de um reino, Para o arrancar, derribar e destruir, Se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, Também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer-lhe. E, no momento em que eu falar acerca de uma nação, ou de um reino, Para o edificar e plantar, Se ela fizer o que é mal perante mim, E não der ouvidos a minha voz, Então, eu me arrependerei do bem que houvera dito que faria. Meus irmãos, o texto é claro, E o futuro também é claro. Aqui no capítulo 18, Que eu lhe aconselho a ler, Não sem antes orar, Estude o livro de Jeremias. Entramos agora no dia 2, Na décimo oitava semana, Ou décimo oitavo capítulo. Você vai ver a história do Brasil, Aqui, Nesses capítulos posteriores. Tanto, Que no décimo nono capítulo, Eu só vou ler o princípio do texto, Eu tenho mais algumas coisas a comentar, Faça a sua parte, Lendo o livro de Jeremias, No capítulo décimo nono, Deus abre o capítulo, Dizendo o seguinte, Assim diz o Senhor, Jeremias 19, 1, Vai, Compra uma botija de oleiro, Ou seja, A botija já estava pronta, A botija já estava sólida, Uma vez sólida, Ela não poderia mais ser moldada, A única coisa que ela poderia, Que poderia ser feita na botija, Era quebrá-la, Porque ela já não estava mais maleável, Nas mãos do oleiro, Ela já tinha, Entre aspas, Tomado a sua própria decisão, E se tornado endurecida, Então, Lá no décimo nono capítulo, Que é o que vai acontecer com o Brasil, Vai ser quebrado, Deus diz, Vai, Compra uma botija de oleiro, E leva contigo, Alguns dos anciãos do povo, E dos anciãos dos sacerdotes, Deus pede testemunhas, E você, Que está ouvindo essa mensagem, É uma testemunha, Do que Deus está promulgando, Sobre o Brasil, Versículo 2, Do capítulo 19, Sai, Ao vale do filho de Inom, Que está, À entrada da porta do oleiro, E apregou ali, As palavras que eu te disser, E diz, Versículo 3, Ouvir a palavra do Senhor, Aí Deus fala com, Os líderes, E com o povo, Ó reis de Judá, E moradores de Jerusalém, Assim diz o Senhor dos exércitos, O Deus de Israel, E também o Deus do Brasil, Eis, Te trarei mal, Sobre este lugar, E, Quem quer que lhe dê ouvidos, Retinisse-lhe aão, Os ouvidos, Porque, Me deixaram, E profanaram este lugar, Queimando nele, Incensa, Outros deuses, Que nunca conheceram, Nem eles, Nem seus pais, Meus irmãos, Nós, Brasileiros, Nós temos um grande orgulho, Da nossa nação, Não é verdade? Eu particularmente, Eu sou carioca, Hoje, Eu moro, A mil quilômetros, Praticamente, Do Rio de Janeiro, No interior do Brasil, E a cada dia, Eu vejo, Quanto foi, Deus que me guiou, Em março de 2012, A me mudar, Com toda a minha família, Distante dos grandes centros, Porém, Como brasileiro, E como particularmente, Carioca, É inegável, As belezas, Do nosso país, Eu posso, Afirmar, Esse país, Essa nação, Foi esculpida, Pelas mãos, De Deus, É impossível, Por exemplo, Aqui no Rio de Janeiro, Mas, Não só no Rio de Janeiro, Mas, Já que eu estou, E sou do Rio de Janeiro, Estou passando férias, Com a minha família, Durante esses dias, No Rio, É impossível, Não olhar, Para as riquezas naturais, E não reconhecer, A mão de Deus, Sobre esse local, Esse local, Foi esculpido, Carinhosamente, Por Deus, A Baía da Guanabara, A Lagoa Rodrigo de Freitas, A Pedra da Gávea, As praias, A Barra, O Recreio Ipanema, Arpoador, A Serra de Petrópolis, Teresópolis, Meus irmãos, É impossível, As pessoas, Quando vêm de fora, Para o Rio, E eu estou, Já há quatro anos, Fora do Rio de Janeiro, As pessoas, Quando vêm para cá, Elas ficam maravilhadas, Com essas belezas naturais, São coisas esplendorosas, O Brasil foi grandemente abençoado, A miscigenação, Que deu origem à nação brasileira, Fez com que, Formássemos aqui, Um povo tolerante, Um povo que, Fosse receptivo, A todas as pessoas, Não fomos assolados, Por catástrofes naturais, Vulcões, Terremotos, Enfim, Somos uma nação, Grandemente, Abençoada, Mas eu pergunto a vocês, Será que nós, Soubemos valorizar, Tudo isso, Que recebemos, Do nosso Deus, Hum? Será que soubemos valorizar? Meus irmãos, Estamos vivendo, O período mais crítico, Mais negro, Da história, Do Brasil, Tudo isso, Porque, Deus reuniu nessa nação, Todas as condições, Não só, Dissemos, Um expoente, Mundial, Mas um expoente, Do evangelho, Nós, Brasileiros, Poderíamos ter evangelizado, Ao mundo inteiro, E começou, Um grande movimento, De avivamento, Aqui no Brasil, Após a dominação, Católica, Desde quando, Os jesuítas, Vieram embarcados, Com Pedro Alves Cabral, Nós, Nas últimas décadas, Experimentamos, Momentos, De avivamento, Maravilhosos, Milhões, E milhões, De brasileiros, Se voltaram, Para o evangelho, Mas ele pergunta, Prosseguimos, Aos braços, Do senhor Jesus, Não, Os nossos líderes, Religiosos, A exemplo, Dos líderes, Políticos, Eles se voltaram, Para a ganância, Eles se voltaram, Para a vaidade, Para o orgulho, E não, Conduziram, Os seus rebanhos, Aos pés de Cristo, Eu não quero, Nem nomear, Eu não quero, Nem investir, Tempo nisso, Porque você, Já está cansado, De saber, O que se tornou, As igrejas evangélicas, E eu quero, Deixar claro, Que eu não sou, Contra as igrejas evangélicas, Muito pelo contrário, Eu sou a favor, Dos nossos irmãos, Mas é fato, É fato, Que, Infelizmente, Os nossos líderes, Religiosos, Deram as mãos, A maçonaria, E se uniram, Aos líderes, Políticos, E se voltaram, Para a satanidade, Deram as costas, Para o povo, Deram as costas, Para o evangelho, Para a palavra de Deus, E se voltaram, Para satanás, Hoje, Hoje, Praticamente, Toda a liderança evangélica, Eu não falo, Propriamente, Do pastor, Da sua igreja, Que possivelmente, É bem-intencionado, E tem lutado, Para levar o evangelho, Até você, Eu falo, Das lideranças, Praticamente, Todas as lideranças, Evangélicas brasileiras, A exemplos, Das lideranças mundiais, Se tornaram, Mações, Satanistas, Enfim, Hoje, O quadro brasileiro, Reflete, A corrupção, O pecado, Desses líderes, E você, E você, Que faz parte do povo, Pode estar, Se falando, Poxa, Mas eu não tenho culpa, Eu não tenho culpa, Isso é, É a culpa dos líderes, Mentira, Mentira, A palavra de Deus, Diz, Que cada um, Prestará contas, De si mesmo, Se você, Pensa, Que tem diferença, De pecadinho, Para pecadão, Você está enganado, O povo é corrupto, O nosso povo, É corrupto, Nós, Apontamos, Os defeitos, Dos nossos líderes, Nós não fazemos, Uma alta análise, E procuramos, Uma mudança, Verdadeira, Em nós mesmos, Nas pequenas corrupções, Nos pequenos enganos, O povo se corrompe, Tanto quanto os líderes, Os nossos líderes, São um espelho, Da população brasileira, Que através, De uma praga, De uma maldição, Chamada, Jeitinho brasileiro, Que normalmente, É sinônimo, De corrupção, É sinônimo, De locupretação, É sinônimo, De se dar bem, Eles espelham, O povo, O nosso povo, Assim como os nossos líderes, Estão debaixo, De julgamento, A nação brasileira, Está debaixo, De julgamento, Assim como Israel, No passado, Foi entregue, A Nabucodonosor, O nosso país, Também, Foi entregue, A Nabucodonosor, Atual, E nós vemos isso, Através do que está acontecendo, Aqui no nosso país, A aprovação, De leis, Draconianas, PEC 55, Reforma da Previdência, Reforma da CLT, Meus irmãos, Agora, Agora em 2017, Nós vamos começar a sofrer, As consequências dessas medidas, E eu não vou muito longe, O governo federal, Propôs algo que é, Uma utopia, Não investir, Não investir na população brasileira, Não investir na saúde, Não investir na educação, Enfim, Justamente, Para que sobre mais dinheiro, Para pagar o juro da dívida, Uma exigência do poder internacional, Mas, O que está acontecendo? É uma tragédia anunciada, É a tempestade perfeita, Os estados estão em falência, O que o governo federal propôs, Que é, Não, Não colocar mais investimentos, No meio público, A própria falência dos estados, Mostra, O quanto que isso é um absurdo, O quanto que isso é uma utopia, E, Os estados, Deram as costas para a nação, E, Não tiveram, Nenhuma contrapartida, Na aprovação, De qualquer tipo de regra, Que restringe, Investimento nos estados, Conclusão, Um verdadeiro absurdo, E, O que nós estamos vivendo hoje? Um golpe, Dentro do golpe, Duas elites nacionais, Brigando entre si, A elite brasileira, Que representa, A burguesia nacional, As indústrias nacionais, As empresas nacionais, Capitaneadas pelo PT, E pelo PS, E pelo PMDB, E, A elite financeira, PMDB, IPT, Representa a indústria nacional, E PSDB, Representa o capital, Representa os bancos, São, Os representantes, Da elite mundial, E, O PSDB, Está pouco se importando, Com a indústria nacional, Eles estão preocupados, Com a elite financeira, Com a elite mundial, E, O golpe, Dentro do golpe, É, A liderança do golpe, Que é o PSDB, Que representa a elite mundial, Usando, O PMDB, Como um cavalo de troia, Para aprovar, Todas as medidas, Antipopulares, E agora, No ano de 2017, Michel Temer, Será deposto, Foi, Um chiclete, Descartável, Um vassalo, Um vassalo, Do Egito, Um vassalo, De Nabucodonosor, Como foi, Jeconias, Como foi, Joaquim, Como foi, Zedequias, No passado, O poder internacional, Nabucodonosor, Usa um testa de ferro, E troca, Ao seu bel prazer, E agora, O congresso, Se prepara, O STS, Vai caçar, A chapa, Michel Temer, E Dilma, Não fizeram antes, Porque, Até dois anos de governo, Caso saia, É, Necessário, Fazer eleições, Diretas, O povo, Escolhe o presidente, Porém, Após dois anos, De mandato, Caso haja impeachment, O novo presidente, É eleito, Pelo congresso, Não pelo povo, Então, Cozinhar o povo, Com o Temer, Ele agora, A partir de 2017, Caso haja impeachment, Pode haver uma eleição indireta, E é isso que eles vão fazer no Brasil, Vão colocar aqui, Mais um testa de ferro, Possivelmente, Fernando Henrique Cardoso, Para completar, O que ele começou, Lá, A partir do poder azul, Nós fizemos um hangout, Em 2016, Chamado, O poder azul, E o poder vermelho, Poder azul, É a direita, Poder vermelho, É a esquerda, São as duas faces, Da mesma moeda, O poder azul, Reinou 13 anos, De 89, A 2002, O poder vermelho, Reinou mais 13 anos, De 2002, A 2015, E agora, Retorna ao poder, O poder azul, Que vai completar, Iniciou com o Temer, E vai completar, A entrega, Das riquezas brasileiras, Para o exterior, Já entregaram o pré-sal, Estão entregando, Tudo que é de valor, Que seria usado, Para financiar, A educação, A cultura, A saúde, Dos nossos filhos, E dos nossos netos, Estão entregando, Para o exterior, E, E, Aconteceu algo, Que jamais, Eles poderiam prever, Jamais, Que foi, A entrada, Do Donald Trump, No poder, Na América, Apesar de, Todo o poder, Da mídia, Manipulada, Eles não, Conseguiram, Colocar, A Hillary Clinton, E isso, Por incrível, Que pareça, Para o Brasil, Está sendo, Terrível, Por quê? Porque, Estão entregando, O país, Para o exterior, Contando o quê? Um alinhamento, Com o governo Obama, E quem iria sucedê-lo, Traria aporte financeiro, Para o Brasil, Na medida, Que não entra Hillary, Essa, Interligação, Esse alinhamento, É quebrado, Então, Até o capital externo, Que seria investido, No Brasil, Que Temer, Que PSDB, E os golpistas, Estavam contando, Foi interrompido, Olha que coisa, Terrível, Então, Conclusão, Eles contavam, Com apoio externo, Capitaneado, Pela América, Que é o braço forte, Do poder da elite mundial, E, A própria América, Está agora, No impasse, Com a eleição, De Donald Trump, E, Já estão tentando, Tirá-lo do poder, Antes dele entrar, Ao final desse comunicado, Eu vou colocar, Dois vídeos, Para você, Um falando a respeito, Do panorama político, Do Brasil, E o outro, Falando, Do panorama político, Da América, Eu quero que você, Assista, Esses vídeos, Ao final desse comunicado, Ok? Então, Esse alinhamento, Foi quebrado, Os recursos, Que poderiam vir para o Brasil, Agora, Com o Donald Trump, Fazendo toda uma equipe, De governo própria, Não alinhada, Com a elite mundial, Eles estão em conflito, E, Sucessou, Então, A própria elite brasileira, Quadrante, Quadrante com o golpe, Está com uma mão na frente, Outra atrás, Sem saber, O que vai fazer, Meus irmãos, O momento, É um momento, Grave, Eu costumo dizer, Que Brasil, É sinônimo, De, Icabode, Icabode, Significa, Foi-se, A glória, E, Possivelmente, Nós vamos ver, Cenas em 2017, No Brasil, De guerra civil, Porque, A esmagadora maioria, Da população nacional, Não está nem aí, Para o que está acontecendo, Até porque, Coitados, Estão vendendo o almoço, Para comprar a janta, A grande população, Não tem tempo, De parar, Refletir, E entender, O que o governo, Está fazendo, Agora, Quando vier, Os efeitos, Da PEC 55, Quando vier, A dissolução, Total, Da política, Da economia, Da sociedade brasileira, Aí, Nós não vamos mais ver, A revolução, Da classe média, Essa classe média, Hipócrita, Que bota a camisinha, Do Brasil, E vai para a rua, Protestar, Capitaneada, Pelo MBL, Financiado, Pelo Soros, Essa mesma elite, Da classe média, Essa classe média, Que quer ser, Classe alta, Que depois, Da passeata, Lá, Na paulista, Vai tomar, Chopinho, Né, Eles estão pensando, Que estão fazendo, Alguma revolução, Mas não estão, A próxima revolução, Que vier, Não vai ser, Da classe média, Não, A próxima revolução, Que acontecerá, Vai ser, As comunidades carentes, Descendo os morros, E saqueando, Assaltando, E causando, Sim, Uma revolução, Da classe pobre, Nesse país, Por falta de condições, Por desemprego, Por falta de alimento, Porque, Pais e mães, Vendo seus filhos, Passando necessidade, Vão chegar ao extremo, É isso, Que nós vamos ver, Aqui no Brasil, Uma verdadeira, Revolução civil, E, Conselho, Que eu tenho, Tenho para dar, Para você, Você, Que nos acompanha, Em todos esses, 16 anos, Você, Que faz parte, Ou não, Do, Ministério Irmãos do Rei, Mais do que nunca, Apegue-se, Com Deus, Apegue-se, Com Deus, Procure, Saber dele, O que ele deseja, Para sua vida, Nós estamos, Vendo, Que, O último, Sinal, Antes da grande, Tribulação, Que é o colapso, Financeiro, Mundial, A cada dia, Está, Mais próximo, Mais próximo, E olha, Eu não preciso, Nem falar muito, Aonde você, Pode encontrar, Alternativa, A essa crise, O bitcoin, Aquilo que, Desde dezembro, De 2010, Nós temos, Trazido, Para as pessoas, Nós temos, Orientado, As pessoas, E muitos, Que nos ouviram, Estão, Numa situação, Onde podem, Fazer frente, A crise, Desde dezembro, De 2010, Que Deus, Nos mostrou, Que o bitcoin, Seria, Uma grande, Alternativa, A tirania, Financeira, Mundial, Hoje, Um bitcoin, Está quase, Mil dólares, Quase, Mil, Dólares, Conselho, Que eu lhe dou, Estude, Sobre o bitcoin, Leia, Sobre isso, Eu sei, Que talvez, Você não tenha, Muito tempo, Mas o tempo, Que você tiver, Procure, Se informar, Nessa alternativa, Centenas de pessoas, Que acompanham, Esse ministério, Acredito eu, Que milhares, De pessoas, Milhares, De pessoas, Têm sido, Beneficiadas, Por esse esclarecimento, Que temos dado, Inclusive, Muitos, Que nos acompanham, Acredito eu, Que vai dar, Aqui o seu depoimento, Aqui embaixo, Desse vídeo, Desse áudio, Falando a respeito, Disse, Que nós temos orientado, Então, Prepare-se, Apocalipse 6, Versículo 6, É a quebra, Da economia mundial, Apocalipse, No quarto selo, É a grande tribulação, É quando o cavaleiro, Chamado morte, Que é o anticristo, Vem com todo o inferno, Que o segue, E vai fazer, Um rastro de destruição, A nível planetário, Porém, Antes disso, Satanás, Deixará o mundo, De joelhos, Através da crise financeira, Para que seja, Muito mais fácil, Ele levar a população mundial, A capitular, Diante das dificuldades, Que encontrarão, Então, Dois conselhos que eu lhe dou, Estude, Sobre, O bitcoin, Se você quiser, Nossa ajuda, Nos escreva, Vou deixar aqui o e-mail, Nos escreva, E mandaremos vídeos, Orientações, Para que você possa, Sobrepujar a crise, Que já, A seta, Que já, Chicoteia, As costas do brasileiro, E o segundo conselho, Através, De uma melhor condição, Conseguida, Pelo bitcoin, Saia, Dos grandes centros, Os grandes centros, Se tornarão, Verdadeiros, Barris de pólvora, Temos anunciado isso, Desde o ano 2000, E, Mais do que nunca, Isso está diante de nós, Para acontecer, Ok? Obrigado, Obrigado pela sua atenção, Oremos pelo Brasil, Oremos pelas nossas famílias, E por favor, Assista, A esses dois vídeos, Que eu vou postar, Aí, Na continuação, Dessa mensagem, E você vai entender, O que aconteceu no Brasil, E o que está, Para acontecer, Nos Estados Unidos, Da América, Sou Luiz Fernandes, Somos o Ministério, Irmãos do Rei, E oremos, Uns pelos outros, Que Deus abençoe o Brasil, Que Deus abençoe a você, E a sua família, Em nome, Do Senhor Jesus Cristo, Amém, E fiquem todos, Com Deus, Bye, bye, A elite das sombras, Aqueles que regem o mundo, Ou se você preferir, Os Illuminati, Ainda não engoliram, A vitória de Donald Trump, E um golpe institucional, Parece estar em curso, Nos Estados Unidos, É extremamente grave, O que está ocorrendo, Na América, Não é nada mais, Que um golpe, Um golpe branco, Que busca negar, A eleição de Donald Trump, Está sendo orquestrado, Por organismos, Como a CIA, Como forma de invalidar, O novo governo, E tentar acusar Trump, De traidor do país, Ou seja, Querem transformar, O republicano, Recém-leito, Num traidor, Um cúmplice da Rússia, E dizer que os serviços, De inteligência, Estão envolvidos, E que não só enganaram, O público, Sobre as eleições, Com dados manipulados, Pela inteligência russa, Mas que Moscou, Estaria inclusive, Influenciando, Nas nomeações, Para o gabinete de Trump, E para esse golpe, Estão mobilizando, O congresso, E todos os partidos, De direita, Partidos de centro, E de esquerda, Para negar, A vitória legítima, Do magnata, Ou seja, Estão tentando, Fazer a opinião, Pública, Acreditar, Que Trump, É cúmplice da Rússia, E que todos, Os seus colaboradores, Estão envolvidos, No que eles, Chamam de farsa, Nada disso, Está comprovado, São informações, Inventadas pela CIA, Que foi acionada, Para atuar fortemente, Nesta trama, Participando desta conspiração, Para anular, O resultado das urnas, Sim, Uma conspiração, E não teoria da conspiração, Como a mídia corporativista, Vai querer fazer, Você acreditar que é, É um modelo similar, Ao que foi engendrado, No Brasil, No Paraguai, E em Honduras, Países onde, Setores dos governos atuais, Se utilizaram, De mecanismos exclusos, Para derrubar, Presidentes, Legitimamente eleitos, E assim, Tomar o poder, O caso, Que vemos agora, Nos Estados Unidos, É bem mais grave, Porque acusam, Donald Trump, De traidor, E de ter ligação, Com um poder estrangeiro, Inimigo dos Estados Unidos, Barack Obama, Um presidente, Que interferiu, Em praticamente, Todos os assuntos mundiais, Atuando em todos os golpes, Agora quer repetir, O mesmo cenário, Em seu próprio país, E pela primeira vez, Na história, Temos uma versão, Do golpismo latino-americano, Dentro dos Estados Unidos, A imprensa tradicional, A imprensa liberal, E a imprensa, Supostamente, De centro-esquerda, Estão envolvidas, E repetem, Todas as acusações, De traição, De conspiração russa, Sem apresentar, Nenhuma prova definitiva, Ou mesmo, Uma que seja questionável, Trump está respondendo, De uma maneira, Bem específica, Está preenchendo, Os principais cargos, Do futuro governo, Com militares, E multimilionários, Como contrapeso, As instituições, Que Obama lançou, Contra ele, Existe, Uma disputa, De poder interessante, Aí, O que podemos chamar, De uma luta, De elites, Com os militares, Nomeados, Em cargos, Ligados à segurança, Trump, Está criando, Um poder militar, Que poderia resistir, A um possível golpe, Organizado pela CIA, Com os multimilionários, Escolhidos, Trump, Está justificando, Suas relações, Com a Rússia, E demais propostas, Que ele tem, Sobre a mesa, O novo secretário, De estado, Será nada menos, Que o executivo, Chefe da ExxonMobil, A maior, E mais poderosa, Empresa, Petroleira do mundo, Bastante versada, No comércio, Com a Rússia, E isso também, Significa marcar, Uma forte posição, No tabuleiro, Finalmente, Trump, Viajou, Por diferentes cidades, Lotando estádios, Para reagir, Aos setores, De esquerda, E centro-esquerda, Que se lançaram, Como comparsas, Dos conspiradores, Esta situação, Se assemelha, A uma guerra civil, Clandestina, Porque está ocorrendo, Em grande parte, Dentro da institucionalidade, Uma guerra do FBI, Contra a CIA, Dos militares, Contra os congressistas, Um conflito, Entre os multimilionários, Um setor, Contra o outro, E isso, Por enquanto, Não é falado abertamente, Em nenhum meio de comunicação, Nem pelos críticos, De Trump, Nem por seus apoiadores, Paralelamente, Na calada da noite, Do dia 23 de dezembro, De 2016, Com a população, Dos Estados Unidos, Já se preparando, Para os feriados, E quase completamente, Desconectada, Dos noticiários, Sobre atos do governo, Obama, Converteu em lei, O projeto, Contra a desinformação, E propaganda, Discretamente, Embutido, Dentro da lei, De autorização, Da defesa nacional, Para 2017, Convenientemente, Assinada, E promulgada, Por ele, Na noite, Daquela sexta-feira, As vésperas, Do natal, Para tornar crime, Veiculação, De informações, Não oficiais, Achadas por eles, De notícias, Falsas, Um verdadeiro golpe, Contra a democracia, E a liberdade de expressão, A aprovação desta lei, Também é parte do plano, Que visa incriminar, Donald Trump, E impedi-lo, De chegar a Casa Branca, Em vista de tudo isso, Nos perguntamos, Donald Trump, Assumirá a presidência, Dos Estados Unidos, Em 20 de janeiro, De 2017, E sendo empossado, Se manterá no cargo, Ou será arrancado, Da cadeira, Vamos acompanhar, Com atenção, E aguardar, O desenrolar, Dos próximos fatos, As oito e meia, Da noite, De domingo, O jornal, O, O, Eu vou repetir, Porque agora, Acabou de chegar a informação, As oito e meia, Da noite, De domingo, Nós vamos anunciar, Dentro do Fantástico, Que Dilma Rousseff, Está reeleita, Oficialmente, Faremos uma oposição incansável, Inquebrantável, Intransigente, As coisas são assim, As coisas são assim, Tem um alto de 400 deputados, 300 deputados, Quanto pior, Melhor, Para eles, Eles querem que o governo, Esteja frágil, Que é a forma deles, Achacarem mais, Que tomarem mais, Tirarem mais dele, Eu prefiro, Ser acusado por ele, De mal educado, Do que, Ser como ele, Acusado, De achaque, O Brasil não pode fazer, Como o Paraguai fez, Que arrancou o lugo, Lá do dia e o dia da noite, Porque ele tinha perdido, Completamente o apoio, Na história dele, Eu nem falo disso, Porque é uma coisa, A meu modo de ver, Absolutamente, Inviável, Impensável, O presidente da Câmara, A partir de hoje, É a oposição, O anúncio, Vem um dia, Depois, Que um delator, Da operação, Lava Jato, Afirmou, Que Cunha, Recebeu, 5 milhões de dólares, Em propina, Por um contrato, Da Petrobras, Cunha, Eu te amo, Nos recusamos, A essa negociação, O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, Acaba de anunciar, Que acolheu, Um pedido, De abertura, De processo, De impeachment, Contra a presidente, Dilma Rousseff, Foi uma reação, Ao posicionamento, Dos parlamentares, Petistas, Ali no Conselho de Ética, Que, Está de olho, Nas atitudes, Do Eduardo Cunha, Óbvio que foi, Sua excelência, O presidente Eduardo Cunha, Usou da sua competência, Para fazer uma vingança, E uma retaliação, A chefe de executivo, O PMDB, Se retira, Da base, Do governo, Da presidenta, Dilma Rousseff, Se ainda, Havia alguma dúvida, Sobre, O golpe, A face, A traição, Em curso, Não há mais, O MBR, Acabou de fechar, Com a, Com o PSDB, Deem o PMDB, Uma articulação, Para eles ajudarem, E aí, Também, Com a força sindical, Que é o Paulinho, Para divulgar o dia 13, Usando as máquinas deles também, Enfim, Usar agora, Uma força que a gente nunca teve, E foi o PMDB, Que ponto é isso, A gente fez, A gente está costurando agora, Com todos eles, Para ter um impeachment, Então a gente está em outra, A gente está realmente, Causando problemas para a Dilma, Os técnicos, Concluíram que as chamadas, Pedaladas fiscais, Não tiveram a participação, Da presidente afastada, Se não houve participação, Da presidente Dilma, Não há por que, Incriminá-la nesse aspecto, Impeachment sem crime, De responsabilidade, É o que? É golpe! Nós queremos servir a uma cobra! O Brasil não é a República da Cobra! Eu fui contratada pelo PSDB em maio, Recebi 45 mil reais, Para fazer um parecer, Eu preciso explicar, Porque isso tem a ver com a minha honra, Pela memória do coronel, Carlos Alberto Brilhante Usa, O pavor, De Dilma Roussef, Sim, 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 sim! Até que Deus, Tenha misericórdia dessa nação, Voto sim! O ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, Esta na carceragem, Da polícia federal, Em Curitiba. Ele foi preso, Hoje de manhã, Em Brasília. Eu acho, Que eu nunca vi, Tanta hipocrisia, Junta por metro quadrado. Aquilo ali era uma pura encenação para justificar a tomada do poder. As palavras da acusação foram muito injustas. Para quem conhece Dilma Rousseff, pedir a condenação para defender os seus netos é algo que me atingiu muito fortemente. 31 de agosto de 2016, assino a sentença. Esse impenso, quando assistiram, se serve novamente para o ciclo, para que eles participarem de referida a cada 25, 30 anos, no Brasil, nós temos um atorpeço da nossa democracia. Mergulhar o país no estado permanente de instabilidade política, impedindo a recuperação da economia, com o único objetivo de tomar à força o que não conquistaram na Azul. Seus inimigos são acusados de crimes mais graves. Levanta a suspeita de que Dilma Rousseff estaria sendo removida, porque permitiu o avanço da operação Lava Jato, diz o editorial do New York Times. E no Guardian, um jornal britânico que é muito vivido aqui nos Estados Unidos, diz que quem deveria estar em julgamento deveria ser o sistema político brasileiro e não uma mulher. Tem uma coisa interessante nesse golpe. Eles confessam o golpe. Sugerimos ao governo que adotasse as teses que nós apontávamos naquele documento chamado Ponte para o Futuro. E como isso não deu certo, não houve adoção, instaurou-se um processo que culminou agora com a minha efetivação como presidência da República. Nós temos a convicção de que não há crime de responsabilidade fiscal nesse processo. A maioria aqui nós votamos exatamente pela questão da governabilidade. Presidente, não é um pouco... Botar em perspos, nos mesquinhos. Tirar o presidente, tirar a vergonha do presidente, tirar os anões, tem alguma coisa... A senhora presidente dirige o avião, ou dirige a ir, para ir fazer campanha denunciando o golpe, denunciando o golpe. O governo vai tirar a urgência para aprovar um pacote de combate à corrupção. A decisão contraria o Ministério Público Federal. O que a gente está vendo é que há uma contradição do discurso do governo de ajuste fiscal, mas no fim, na prática, o que a gente está vendo é aumento de gastos. Então o governo está criando despesas obrigatórias, ao mesmo tempo está falando em teto para limitar o gasto público. Uma coisa não começa com a outra. Por que vocês fizeram o impeachment? Pela PEC do teto, que a senhora não quer votar. Pela PEC do teto? Ah, então eu queria que vocês disputassem uma eleição com a PEC do teto. O ministro do Planejamento, Romero Juca, do PNDB, vai se licenciar do cargo. Na gravação, ainda de acordo com o jornal, Juca acrescentou que um eventual governo Michel Temer deveria construir um pacto nacional, com o Supremo, com tudo. E Machado disse que aí parava tudo. E Juca respondeu que delimitava onde está, a respeito das investigações. Juca disse que havia mantido conversas com ministros do Supremo, os quais não nominou. Nessa travessia ali, já seis ministros já caíram nela. É na média de um ministro por mês do governo Temer. Essa disparada do dólar que está acontecendo hoje aqui no Brasil, está diretamente ligada ao caso de Edel Vieira Lima envolvendo o presidente Michel Temer. Você vai ver no jornal hoje novos detalhes da delação premiada do ex-diretor da Aldebrecht. Ele cita o presidente Michel Temer, o ministro Eliseu Padilha, o secretário Modena Franco e a cúpula do PNDB. Dá detalhes de como repassava propina aos senadores e deputados. Em troca, pedia apoio para propostas de interesse da empresa. No acordo de delação premiada, Cláudio dedica um capítulo ao relacionamento que tinha com o presidente Michel Temer. O nome do presidente é citado 43 vezes no depoimento. O governo Temer decidiu fazer uma reforma trabalhista por medida provisória. Como se diz, vai valer o negociado sobre o legislado, o acordo de sindicatos e empresas sobre quase tudo o que está escrito na lei. Na prática, a teoria são outros 500. Há grandes categorias de trabalhadores que têm sindicatos inoperantes ou mesmo pendidos. Há trabalhadores que não têm mesmo organização alguma. As mudanças propostas pelo governo na reforma da Previdência afetarão de forma radical na vida de 7 em cada 10 brasileiros. O governo cedeu de novo. Já tinha cedido nas Forças Armadas, agora cedeu com PMs e bombeiros. E PMs e bombeiros pesam muito nas contas dos estados. Eles podem se aposentar com menos de 50 anos. Então, eles ficarem fora, isso aí não tem muita explicação. Canalha! Hipócrita! Canalhas! Canalha! 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 A CIDADE NO BRASIL